Olá, pessoal! Última parte do livro O Vórtice, de Sté e Jerry Hicks. Sensacional, maravilhoso! Uma leitura que vale a pena e esse último vídeo está realmente inspirador. Alinhamento a cinco centelhas, 100%. E eu estou, assim, muito feliz de poder compartilhar os ensinamentos, os insights que me vieram ao concluir a leitura desta obra. E honre aos autores, compre depois, adquira o livro, porque certamente você vai ter uma experiência única. Não se limite às minhas palavras, às minhas interpretações. Tenha a sua experiência, beleza? Nesse vídeo eu chamo atenção para as 11 premissas que os Abraham vão arrolar aqui nesta parte, sobre a lei da atração. Eles finalizam a apresentação de 22 premissas falsas, nulas. Então, é importante que você anote, printe as telas que trazem essas premissas, tanto as falsas quanto as premissas, entre aspas, verdadeiras, né? Falsas, verdadeiras. São interpretações. Mas vejam, gente, é necessário saber, né? O sim e o não, para ter a visão do total. Então, sim, foque nas 11 premissas que realmente vale a pena você acreditar e colocar aí no seu conjunto de paradigmas boas, né? Boas premissas, boas crenças, bons hábitos. E você, de vez, ter ciência das ondas 22 que são nulas. Pegue caderninho, porque tem muita coisa boa para você anotar, aprender. Então, vem estudar comigo. Nesse vídeo, vamos ter uma revisitação para você saber a sua verdadeira identidade. Então, vem a pergunta que o Zebra coloca, né? Vocês sabem que são mais do que vem aqui nesses corpos físicos? Você é muito mais do que você consegue perceber e ver ao olhar-se no espelho. O outro tópico para se refletir é seu universo é administrado pela lei da atração. E é aqui que vai entrar aquela seleção de 11 premissas que realmente contemplam a lei da atração. Depois, entrando em seu poderoso vótice de atração, vem também uma reflexão sobre o contraste, as aflições, os desafios da vida, não tem nada a ver com algo dar errado. E sim, é uma belíssima oportunidade para você dar um salto, para você se aproximar cada vez mais de quem você verdadeiramente é e tudo aquilo que você nasceu para ser. Outro tópico, a lei da atração e as premissas baseadas na lei. Opa, é aqui que entra a seleção, não lá lá, é uma preparação para cá. E tem uma parte sensacional que eu, enquanto mãe, professora, achei fundamental e vai mudar e já está mudando minha relação com o outro, com as crianças, com os adolescentes. Essa questão, né? O que fazer quando os filhos pedem isso, isso e aquilo? Dizer sim ou dizer não? É algo que vale a pena você entender e pôr em prática na vida, na sua relação com os pequenos, com os adolescentes. Vale a pena gastar muito tempo para entender e escrever e o mais importante, colocar em prática, fazendo as adaptações necessárias a sua realidade, ao seu alinhamento com a tua centelha, com a tua consciência divina. E ele finaliza com Há expectativas apropriadas para os enamorados? Ele finaliza com a relação com o outro. E traz um resumão, o melhor, ele junta, une todas as premissas arroladas ao longo do livro, as 22 premissas nulas do livro. Eu vou deixar na descrição o link para você acessar as 11 premissas que é para você colocar em prática e ter ciência, consciência, deliberadamente. E também, junto com o documento, vão estar as 22 premissas nulas. É importante saber as nulas e é importante saber as premissas reais mesmo, que governam, que vão fazer mobilizar e a lei da atração trabalhar para o seu benefício. Bora lá, então, estudar? Essa última parte corresponde à parte 6 do livro, que, na verdade, é uma transcrição do Seminário do Zebra ao vivo sobre a temática lei da atração. Vocês sabem que são mais do que vem aqui nesses corpos físicos? Vocês sabem que, em seus corpos físicos, vocês são extensões da energia da fonte mais ampla? Vocês percebem que a parte não física mais ampla, esta fonte em vocês está sempre fluindo para e através de vocês? Que vocês nunca podem se separar disso? Vocês percebem que essa parte não física mais ampla de vocês realiza um papel maior do que acontece todo dia, todos os dias, do que a maioria de vocês, sabe? O contínuo disto que é vocês é profundo. Vocês são energia da fonte no corpo físico. E eu complemento, vocês são a imagem e semelhança de Deus. Nós reconhecemos muitas vezes, você nasce num ambiente onde o bem-estar não flui. Sim, como um bebê poderia aprender uma vibração que impede que o bem-estar flua. E dizemos, porque este bebê, este bebê que parece pequenino e consciente, é realmente um gênio criador, deliberado da energia da fonte, que veio para a experiência física sem se preocupar com o contraste, tampouco querendo evitá-lo, mas abraçando o contraste, compreendendo que a partir do contraste, sempre nasce a clareza da melhoria. Seu universo é administrado pela lei da aderação. Assim, este você, energia da fonte, permanece não fisicamente focado. E uma parte de você vem para este corpo físico e o contraste, ele ajuda a saber o que você não quer. O que faz com que você saiba o que quer. Às vezes, você realmente sabe o que não quer, então você realmente sabe o que quer. Às vezes, você como que sabe o que não quer, então como que sabe o que quer. Mas o contraste está sempre causando um foco de vibração. Você vive num universo vibracional que é administrado pela lei da atração. A lei da atração responde às vibrações que abundam e administra-as e classifica-as e traz vibrações que são semelhantes. Quando, a partir de sua forma humana, você emite uma vibração do que você quer, pois você sabe o que não quer, então você sabe o que quer. Você não pode contemplar nenhum assunto sem componentes iguais de desejado e indesejado. Aparecendo vibracionalmente em sua experiência, entendeu? Se você não tem dinheiro suficiente, ao nível em que não tem dinheiro bastante, você pede por igual proporção do dinheiro ao nível do dinheiro que não tem. Entende isso? Se você está um pouco doente, você pede para ficar um pouco melhor. Se você está bastante doente, você pede para ficar bastante bem. Em outras palavras, se você está focado em sua experiência física, a proporção do que você não quer é representada pelo equivalente vibracional do que você quer. Você tem como entender isso? O universo inteiro está preparado para fazer com que você se expanda. Você não pode ficar parado em cada momento, não importa onde você está. Há contraste que faz com que você se expanda. E se você não for com a expansão, então você sente a resistência de estar separado. Então, quando você se sente alegre, isso significa que você se expandiu. E nesse momento de pensamento, você foi com a expansão. Quando você sente amor, isso significa que você se expandiu. E nesse momento de pensamento, você está indo com o pensamento de amor. Quando você se sente interesse, quando você se sente interesse, quando você se sente excitado, quando você sente paixão, quando você está sintonizado, isso significa que você se expandiu. E nesse momento, você não está fazendo aquela coisa que frequentemente faz, que está lhe impedido de ir e ser quem você realmente é. Mas, se em qualquer momento você sente frustração, raiva ou medo, se você se sente potente, se você sente aquelas emoções negativas que são tão horríveis para você, Tudo isso significa, nesse momento, há algo acontecendo em sua mente. E a emoção negativa que você sente é sua indicação de separação. Agora, separação é uma palavra muito forte, mas nós queremos chamar sua atenção para ela. Quando você sente emoção negativa, E isso significa, simplesmente, que você está mantendo contato com você. O mesmo acontece com o contraste que é responsável pelo aperfeiçoamento. É o contraste que você usa como sua desculpa para não seguir adiante. Não é interessante? Você não pode libertar o mundo das coisas que aborrecem você. Você tem que liberar a sua vibração das coisas que lhe aborrecem. E quando você liberar a sua vibração das coisas que lhe aborrecem, nada que lhe aborrece poderá acontecer. No universo baseado na atração, há apenas inclusão. O que significa que quando você olha para essa coisa que você quer e diz sim a ela, você inclui sua vibração. Mas quando você olha para essa coisa que você não quer e grita não a ela, você a inclui em sua vibração, entende? O único modo que você tem para parar de atrair algo que você não quer é dando sua atenção a algo que você quer. Mas você tem que dar pequenos passos nisso. Você tem que fazer, assumir o controle da sua própria vibração. E dizer para todo mundo, não é seu trabalho estar em alinhamento de maneira que eu me sinta bem. É meu trabalho buscar ao redor de meu ambiente, passado, presente e futuro, por coisas que me alinham com quem eu realmente sou. Em outras palavras, você está buscando por amor em todos os lugares e amigos errados. E o lugar onde você quer buscar por isso é encontrar. É este você expandido, a energia da fonte em você. A parte de você que é amor, sintonizar-se a esta vibração. Procure em você, porque você é parte da fonte. Busque alinhamento com você. Você primeiro. Não olhar para o exterior, mas olhar para você. Para o seu você. A sua centelha divina. Todos os componentes cooperativos estão sendo reunidos. Suas emoções são o seu indicador. Aprenda-se a ler. Aprenda-se a conhecer. Ser um cientista de si mesmo. Um auto-observador. Alto conhecimento. Quanto melhor você se sente, melhor você fecha a lacuna entre você e você. Quanto pior você se sente, mais você amplia a lacuna entre você e você. Se você está reclamando cronicamente, não se sentindo bem, e isso significa que você treinou sua vibração, que simplesmente não deixa a vida realmente ficar boa para você. Por isso, consciente e deliberadamente, escolha pelo melhor pensamento para ativar o assunto que você puder encontrar a partir de onde você está. Não é forçamente, mas a partir de onde você está. O que seria melhor? Qual o melhor sentimento? O que melhor posso fazer por mim nesse momento? Alcançando o melhor disso, ao invés de o pior disso, batendo o tambudo, não seria bom se... Ao invés de bater o tambudo, não seria terrível se... Batendo o tambudo, eu realmente gosto disso. Ao invés de bater o tambudo, o que eu realmente não gosto disso é... Entrando em seu poderoso vótice de atração. Tudo que existe ao seu redor é uma extensão, uma versão expendida de uma vibração anterior. Tudo que acontece hoje é passado. Lembre-se disso. Tudo é vibração primeiro, antes de tornar forma pensamento. Ou antes de tomar forma. Assim, mesmo este mundo que você vê girando em sua óbita, foi uma vez apenas um conceito, um conceito vibracional. E eis vocês aqui, agora, seres humanos completos, com todo o seu ser físico. Interpretando, vibracionalmente, esta realidade tempo espacial. Tudo que você conhece ao redor de você, com matéria real física, é apenas uma extensão do pensamento. Então, se você quer mudar o seu presente e o seu futuro, escolha, pense, cuide, deliberadamente do que você sente, do que você vibra. Tudo que está entrando em seu futuro está agora realizado, vibracionamente, do que você chama de realidade vibracional. O seu futuro depende do seu hoje. Como você se sente hoje? Você quer saber como será o seu futuro? Como você se sente hoje? Você quer saber como você se comportou lá no passado? Quais são os seus resultados agora no presente? Mas isso não é uma questão de castigo, isso é uma questão de contraste, para você ser melhor, para você se revisitar e se aproximar, é mais uma oportunidade de alinhamento, de você e você mesmo. Tudo que está entrando em seu futuro, está agora realizado. Vibracionamento que você chama de realidade vibracional. Temos chamado isso de sua escritura vibracional. Então, bora caprichar nessa escritura vibracional. Você é o co-criador da sua escritura vibracional. O contraste não tem realmente a ver com algo dar errado. Nós queremos que você alcance o lugar que está disposto. Não apenas disposto, determinado. Não apenas determinado, ávido, abrindo mão da necessidade de controlar as coisas que são incontroláveis, como todo mundo está fazendo. E dê sua atenção não dividida a única coisa que você pode controlar, que é como você se sente em qualquer circunstância. Isso é realmente o que você pode controlar. Como você se sente. Em outras palavras, queremos que você deixe essa reunião dizendo decidi que vou viver a vida como ela acontece e farei o melhor que eu puder no meio do que estou fazendo. Uau! Escreva isso, decrete isso na sua vida. Decidi que vou viver a vida como ela acontece. E farei o melhor que eu puder. E farei o melhor que eu puder no meio do que estou fazendo. O que de melhor você pode fazer na situação que você está, no lugar que você está, com as pessoas que você está? Faça o seu melhor. Nada sai errado, pois cada pedaço de contraste, não importa o quão errado pareça ser, está sempre lhe ajudando a clarear o que você quer. Não tem nada errado. Está tudo certo. Faça o seu melhor. Cuide do que você sente. E é o que mais queremos que você se lembre. O contraste, não importa como ele se aparece no momento, está contribuindo poderosamente para a sua expansão. E as coisas que você diz que estão dando errado em sua experiência de vida, são, na verdade, a distância entre as coisas que estão tão bem e sua perspectiva atual sobre isso. Procure por coisas para apreciar. Mesmo que não haja muitas, se há uma, procure por ela. Procure por coisas com as quais se sentir bem. Mesmo que haja muitas coisas com as quais se sentir mal, dê sua atenção. O melhor que puder, as melhores coisas que estão acontecendo em sua experiência, com a determinação de se treinar para a vibração de melhor sentimento que puder encontrar exatamente aqui e agora. É minha intenção dominante solicitar, vivenciar e exagerar e falar e divertir-me no melhor do que eu vejo ao meu redor, aqui e agora. Quando este for seu mantra, você se sintonizará na melhor vibração que puder alcançar. Então melhor, então melhor, então melhor, então melhor. Vou até destacar, escreva aí esse mantra, esse decreto, vou destacar aqui, de amarelinho. E declare, é minha intenção dominante solicitar, vivenciar, exagerar e falar e divertir-me no melhor do que eu vejo ao meu redor aqui e agora. E então, antes de se dar conta, você estará vibrando na vizinhança do que está acontecendo em sua escritura vibracional, em sua realidade vibracional. Você está pronto para conhecer o seu vórtice? Quando você sente esperança, ela o está atraindo, ela está atraindo você. E uma vez que você começa a acreditar ou tem expectativa de que as boas coisas aconteçam, você está no vórtice. E uma vez que você esteja ali, você não mais é o componente não cooperativo. Agora você é o componente cooperativo. Agora você tem o encontro com o seu dinheiro, você tem o encontro com a sua vitalidade, você tem o encontro com a sua clareza, você tem o encontro com o seu amor, com o seu vizinho amoroso, com as coisas do seu ambiente que você tem desejado. Você tem o encontro com todas as boas coisas que você colocou ali uma vez que começou a se aproximar dos arredores do que lhe faz se sentir bem. E você pode se treinar aí, você pode fazer isso num dia. Quando você se preocupa sobre como se sente e aprende a direção do que o faz se sentir melhor, você se torna no curto período um compatibilizador vibracional quem você se tornou. Então as pessoas olham em você e dizem, O que lhe aconteceu? Você está tão feliz toda hora e toda hora em que eu vejo alguma outra coisa. Maravilhosa, está acontecendo a você. E o que é o vótese? É apenas a declaração vibracional avançada de quem você se tornou. Todas as partes cooperativas do universo já foram unidas ali. Elas estão ali esperando por você. Você simplesmente não ama saber disso? Esperando por você e esperando por você. Eis aqui, amados, as onze premissas baseadas na lei, na lei da atração. Primeira premissa, você é o criador da sua própria realidade. Não é seu marido, seu filho, seu vizinho, seu patrão. Não é o seu pastor, o seu padre, não é o seu coach, não é o seu mentor. Você é o criador da sua própria realidade. Anote isso, aprinta essa tela e as próximas, que incluem essas onze premissas. Reflita sobre elas, compreenda, questione, mas reflita. Nem se for uma por dia, fique onze dias refletindo sobre cada uma delas. E pedindo alinhamento, pedindo direcionamento. Você vai ver a mudança e como que você vai mergulhar no vótese. Dois, premissa número dois, verdadeira. Você tinha merecimento antes de estar focado nesse corpo físico e ainda tem agora que está aqui. Não importa no quê. Antes de nascer, você já era merecedor de ser, de estar feliz. Merecimento não é uma construção no hoje. Merecimento é algo que sempre esteve contigo, na sua essência. Premissa número três, você é mais vibração de energia não física da fonte do que osso, carne e sangue. Do que você vê nesses corpos físicos. Você é além desse corpo físico, não se esqueça. A sua melhor e maior parte é não física. Quatro, a lei da atração está respondendo a todo mundo igualmente ao redor do globo. Eu não sou especial, todos nós somos especiais. Isso é muito importante saber. Acreditando ou não, a lei da atração está aí. Cinco, a lei da atração que responde a tudo e todo mundo diz, semelhante se atrai. Então, sempre que a vibração está ativa, a lei da atração está fazendo com que ela fique mais ativa, trazendo mais coisas que se compatibilizem com ela. Uau! O que está surgindo aí na sua manifestação? É o que está no seu campo vibracional. Então, se não está agradável, deliberadamente, mude seu sentir e construa uma escritura vibracional diferente. Focando no que você quer, não no que você não quer. O que você não quer é o indicador daquilo que você quer. Seis, vocês são a energia da fonte. Com uma perspectiva que a lei da atração está respondendo. E vocês são gênios criadores, fisicamente focados na linha de ponta, na linha de ponta do pensamento e seus corpos mafiníficos. Nessa realidade, tempo especial, de diversidade perfeita. E a lei da atração está respondendo a esse aspecto de vocês também. Porém, a vida é assim, diversidade. E é na diversidade que a perfeição aparece. Sede, quando a lei da atração responde a ambos os aspectos vibracional de você e sente a harmonia ou não destes dois isolamentos vibracionais, quanto melhor você se sente, mais essa parte física sua está em sintonia com esta parte de você. Quanto pior você se sente, mais essa parte física de você está fora da sintonia com o que esta parte de você. Oito. Quando a vida, em sua forma física, faz com que você saiba o que não quer, ela faz com que você saiba, verbalize você isso ou não o que você quer. Ai, eu não sei o que eu quero, ai, eu não sei qual que é o meu propósito. Quando você sabe o que não quer, você sabe o que você quer. Então, se é para saber o que você quer, olhe para o que você não quer. Qual que é o oposto daquilo que você não quer? É o que você quer. E quando isso acontece, você emana um pedido vibracional, que sua parte mais ampla recebe e responde. E se torna imediatamente. E a lei da atração, o existante começa a responder a essa versão vibracional recém-formada de você. Premissa número nove. Há uma realidade vibracional que está se acumulando constantemente. Que é o você verdadeiro. Há realidade física no bater a madeira, manifestada, realizada. Uma realidade que pode ser vista, saboreada, cheirada, escutada, tocada. E essa realidade é apenas ligeiramente diferente da realidade vibracional na qual o que já é e já está manifestado. Você tem apenas que pensar sobre isso bastante. Que agora ela está se mostrando que lhe dá a consciência de como você está vibrando. Por isso que é importante você todos os dias, além de visualizar, sentir, se emocionar, o seu eu, o eu que você quer ser. Você já tem que ser hoje, no sentir, no se emocionar. E na medida do possível, agir já a partir de se eu que você deseja ser no futuro. Dez. Tudo que você está vivendo é um indicador manifestacional de sua mistura de vibrações. E onze. Premissa número onze. O bem-estar, que é você, que está em constante processo de viacer, é tão forte, é tão longa nisso, ela é eterna, que o bem-estar sempre triunfará. Mas alguns têm que se debater um pouco para experienciar isso. E aí vai se debater muito? Então, daí que vem a questão deliberada. Você deliberadamente escolhe, conscientemente escolhe, dá várias sugestões para si mesmo. Antes de dormir, quando acorda, do que você é, do que você realmente é, do que você realmente deseja. Você tem que viver, sentir, agir dentro do seu desejo. Para não ser um pedido de carência, mas ser uma certeza do que é, porque já está no seu campo, no seu vórtice. Essa é a chamada arte da permissão. A arte da permissão. Permitirmos nos sentir bem. Permitirmos ser e descansar, saber que todo mais o universo orquestra, todo mais Deus orquestra. Quando nos permitirmos sentirmos bem, repousar, descansar. A arte da permissão é encontrar alinhamento vibracional com quem eu realmente sou. O radiador alavancado do bom sentimento, de energia positiva, pura, iluminado. O ser de amor que você realmente é. A premissa mais poderosa que queremos ativar em você, que lhe prometemos, lhe servirá para todos os dias da sua vida é. Uma crença é apenas um pensamento que eu me mantenho pensando. Opa! Olha essa premissa maravilhosa aqui. Vou até deixar também destacada de amarelinho. Uma crença é apenas um pensamento que eu me mantenho pensando. Então, se você quer mudar a sua crença, o que você tem que fazer? Ir diminuindo o pensamento sobre ela. Quando você diminui esse pensamento sobre ela, progressivamente, de forma constante, vai diminuindo. Quando você perceber, já estará um outro pensamento no lugar. Porque você foi fazendo isso cotidianamente, com frequência. É apenas um pensamento praticado. Uma crença é apenas um pensamento no qual eu penso bastante. Então, se você quer mudar, pare de pensar bastante nisso. Pense naquilo que você quer. Mas não no sentimento de falta, no sentimento de certeza. Isso é muito importante. Quando você pensa no seu desejo, não como um sentimento de carência, mas com o sentimento da certeza que já está no seu vórtice. Que já é. É diferente. Você não atravanca, você não adia a chegada dele. Por quê? Porque você está no campo da certeza, da fé. Você não está no campo da carência. A gente não pode pedir dentro do campo da carência. Nosso pedido tem que estar no campo da certeza. Porque você é o criador da sua realidade. Não é nenhuma outra pessoa externa a você. Tudo está em você. Porque você faz parte da fonte. Você é a imagem e semelhança de Deus. Ponto. E acabou. Quando você quer algo e você acredita, não há separação. Você está oferecendo um sinal e a lei da atração lhe trará aquilo agora. Mas quando você quer algo e duvida, quando você quer algo e não acredita, agora você está oferecendo vibrações opostas e você pode se manter nesse padrão impeditivo todos os dias de sua vida. Olha, só por isso já valeu a pena você ouvir esse áudio, esse vídeo. O seu desejo tem que estar impregnado do acreditar, do sentir, do agir. Já agora, o seu desejo, ele não pode estar impregnado na dúvida. O seu desejo não pode estar impregnado da carência. A única forma dele manifestar nessa realidade, como você pensa agora, é você ter essa certeza. Acreditar. E pra isso, ele tem que ser um desejo alinhado com a sua fonte. Então, não tem jeito. Alinhe-se com a sua fonte, né? Desejar da boca pra fora. É desejar com alma. É querer com alma. É um pedido com alma, com convicção, deliberadamente. Tá. Se uma crença é apenas o pensamento que eu me mantenho pensando e eu continuo pensando o pensamento que está em oposição ao que eu quero, então a razão pela qual eu não obtenho o que quero é porque eu me mantenho pensando o pensamento que está em oposição ao que eu quero. Então, se uma crença é apenas o pensamento que eu me mantenho pensando, como é pensar um pensamento que eu não acredito tempo bastante a fim de acreditar? Se uma crença é apenas o pensamento que eu me mantenho pensando, por que não pensar um pensamento esperançoso? Uma crença é apenas o pensamento que você sente, se mantém pensando. E vocês, como seres humanos, são abrigados de tantas crenças improdutivas, a maior delas eu não mereço. Não há ganho sem dor. Eu devo ter nascido sobre uma estrela ruim? Deve ser karma. Provavelmente é culpa da minha mãe, é culpa do governo, blá, 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 blá. Uma crença é apenas o pensamento que eu me mantenho pensando. Uma crença é apenas o pensamento que eu me mantenho pensando. Quando eu penso o pensamento, ele ativa uma vibração. E quando uma vibração é ativa, meu ponto de atração se impulsiona. Então, se eu me mantenho pensando, esse mesmo pensamento, me mantenho ativando esse ponto de atração, e a lei da atração continua respondendo a essa vibração ativa, então, continuarei a obter os resultados, não porque eles são verdadeiros, e não porque esta é a realidade, mas porque esta é a resposta consistente da lei da atração. Há um pensamento que eu me mantenho pensando. Portanto, se este é um pensamento que você se mantém pensando e você está obtendo resultados que não quer, não seria prudente começar a pensar um pensamento diferente? Queremos que você pense em pensamentos que se compatibilizem com o que você quer, até que acredite neles. E quando você acreditar nos pensamentos que se compatibilizam com o que você quer, até que acredite neles, as forças universais lhe darão a prova de sua crença. Mas se você precisa ver antes de acreditar, isso não pode ver. Você tem que acreditar antes de ver. Então, o que lhe distrai disso? Realidade, fatos. Então, o quê? Tudo o que você vê, tudo o que você chama realidade, é apenas pensamento coagulado, aglutinado, combinado. Um pensamento que alguém pensou o tempo bastante. As crenças benéficas. O que faz se sentir bem quando você pensa as penas? As prejudiciais fazem você se sentir pior quando você as pensa. No início, nos estágios sutis, você pode não ser capaz de sentir a diferença, mas quanto mais você os pensa, mais ativo eles se tornam. Quanto mais ativo eles se tornam, maior o poder da atração. Quanto maior o poder da atração, mais óbvios os resultados. Assim como você sabia que seria. Este é o ambiente perfeito para o criador criar. E você sabia disso quando você veio. Quando as crianças pedem isso e aquilo e aquilo outro, o que devemos fazer, dá ou não dá. A única coisa da qual você quer estar ciente é se você está dando a parte do seu desejo de dar e não a parte da sua responsabilidade de dar. Isso nunca pode ter a ver com sentir-se mal. Uau! Nessa questão de dar ou não para o nosso filho, nós temos que pensar no como estamos nos sentindo, né? Quando você vai dar algo para o seu filho, ou permitir que ele faça algo, como que você está se sentindo? Você dá com que sentimento? Não adianta, né? Você querer dar algo com o sentimento de pesar. Isso não vai ser legal. Muitas vezes as pessoas nos dão algo com o sentimento de pesar e parece que aquilo faz mal até para a gente, né? Então, né? Quando você dá algo a alguém, você dá com que sentimento? Com que intencionalidade? Não é nem a questão do que você dá, é com que intenção e com que sentimento. O seu melhor presente não é o objeto em si, mas é a sua intencionalidade, o sentimento que você coloca ali. Por isso que muitas vezes um abraço recebido, ou uma bala que a gente recebe, é tão mais significativo do que algo mais valioso, porque muitas vezes aquele que nos deu a bala, nos deu de forma tão singela, com um sentimento tão leve, que nos faz tão bem. Alguém às vezes dá algo tão valioso para a gente, mas por tanto pesar que aquilo faz é mal. E como não estamos bem alinhados, somos englobados por aquela má intenção. Somos pecos, né? Deixamos brechas. O que você quer constantemente dizer a si mesmo, para o seu filho, né? Para qualquer um, uma adolescente, uma criança, é quando você está sintonizado, você é inegável. Uau! Já pensou? Nós educarmos, nossas crianças, nossos adolescentes, a saber que tudo aquilo que eles pedem, com alinhamento com a sua verdadeira identidade, não tem como o outro negar. Ele não depende do outro, ele depende do alinhamento com ele mesmo. Então, gente, isso é algo valioso demais para ensinarmos para as nossas crianças. E eu e todos os outros componentes do universo temos que nos render a você. Você fala isso, né? Filho, quando você está alinhado com o seu verdadeiro, eu não tenho como o universo dizer não a você, nem mesmo a sua mãe ou seu pai. Uau! É muito poder. Mas, quando você está pedindo a partir de um estado não alinhado com o que você pede, então, isso não acontece tão facilmente. Pode até ganhar algo por fazer birra, por ser berreiro, pelo berreiro que faz, o show que faz, mas isso vai ser um custo e não vai ser tão divertido. Aqui é você. É minha intenção estar tão sintonizada com a minha fonte que qualquer coisa que se compatibilize com isso nos traga a todos para a mesma avizinhação e se desenvolve. Mas eu não quero ser alguém que tenta compensação pelo desalinhamento. Então, o alinhamento é o que eu sempre aspiro. Seu alinhamento é o maior presente para você. Seu maior presente para mim. E você pode fazer isso de modo que ele virá a entender. Quando você acaba de fazer a simples pergunta. Você pergunta lá para o seu filho, para o seu adolescente. O que é que você quer e por que você quer? Não é? Não é simplesmente dar o tênis que o filho quer, o celular que o filho quer, a viagem que o filho quer, ou seja lá o que for. É você fazê-lo pensar. O que é que você quer e por que você quer? Eu vou até destacar isso aqui, gente. Até para mim. Para eu não esquecer o que você quer e por que você quer. E se pergunte também, né? Por que eu quero isso? E o que eu quero realmente? E quando ele explicar que quer aquilo porque ele não tem, então você quererá rir divertidamente e dirá, bem, esta é uma razão estranha. Não é da lição de moral, né? Olha como o Zé Ibermão fala de forma divertida. Quando você quer algo porque você não tem, então sou inspirado a somar a parte de não ter isso, ao invés da parte de ter isso. Mas quando você quer algo porque será divertido, então sou inspirado a estar nisso. Em outras palavras, é isso que você quer mostrar a ele. E vocês todos estão nas escrituras vibracionais um dos outros. E a lei da atração juntou vocês todos. E a lei da atração está unindo todas as outras coisas também. E é divertido você ver. Mas a premissa aqui é falsa, é que é assim. Eu não quero estragá-lo, eu não quero que ele sinta que só tem que pedir e eu darei. E dizemos, por que não? Bem, eu não poderia estar ali em meu amor por ele. Eu poderia sempre dar as coisas a ele, mas quando ele sai para o mundo real, ele estará mal acostumado para o mundo real. E nós dizemos para você, ele não estará mal acostumado para o mundo que a lei da atração estabelece com ele, se você não der aquilo a ele, se ele não estiver alinhado. E se ele não estiver alinhado e você não estiver alinhada, você não pode dar aquilo a ele. E assim, isso não é prepará-lo falsamente para o modo como a lei da atração o tratará. Faça um núcleo bem aí em sua casa, que imite a lei da atração, como você sabe que ela é, e prepare seu filho para qualquer coisa que o mundo pode jogar para ele. Você sabe, são os pais que distorcem as leis do universo com essas falsas premissas que deixam as crianças mal acostumadas quando elas saem para o mundo. Não é a questão de estar mal acostumado. Você dá porque você está alinhado, porque o seu filho está alinhado, porque ele se sente bem. E aqui eu coloco uma frase que não está no livro, mas que eu compreendi a partir do livro, é uma frase minha. Não é uma questão do seu filho merecer, e sim, dele estar alinhado. Não é uma questão de você merecer, e sim, de você estar alinhado. Porque você já nasceu merecedor. Não é uma questão de merecimento, e sim, de alinhamento. Eis aqui a lição maior que o Zeberman nos coloca, alinhamento. Alinhar primeiro, agir depois. O alinhamento é o grande fator e tudo mais, nem é secundário realmente, fica bem mais para baixo, para baixo, para baixo, para baixo da lista. E há tantas pessoas que estão nesse negócio de falsa premissa, da qual estamos falando, que tomam decisões sobre o que é certo e errado, e ignoram o alinhamento. Quando o alinhamento é tudo. Quando você ensina seus filhos a se alinhar, oferecendo seu próprio alinhamento, deixando isso representar a pedra angular de seu relacionamento com eles, agora você deu a eles algo com o qual eles sempre podem contar. Este é o exemplo que você quer dar a seus filhos. Eu nunca entro em ação quando estou fora do alinhamento. Uau! Já pensou você ser esse exemplo para o seu filho? Eu nunca entro em ação quando algo não me faz sentir bem. Eu nunca entro em ação quando algo não me faz sentir bem, e isso não tem nada a ver com o quanto você quer isso. Eu simplesmente nunca entro em ação quando algo me faz sentir desconectada. É daí que vem, né? Uma expressão bíblica. É agir, ser conforme. Ter um coração que agrada ao Senhor. É um coração ensinável, é um coração que ouve a voz do eu maior. E ó, você simplesmente não amaria ver seu pequeno no parquinho ou em qualquer outro lugar, e que alguém estivesse tentando convencê-la a fazer algo, e ele dissesse, ai, eu nunca faço qualquer coisa quando aquilo não me faz sentir bem. Ah, mas eu vou pegar aquilo ali escondido. Ai, eu não vou me sentir bem fazendo isso. Uau! Não seria sensacional? Ó, eles farão sua vontade se você for maior e mais forte. E se fizer com que as consequências sejam grandes o bastante? Você pode até ao quebrar um cavalo, e um cavalo é grande, mas você nunca vai ter um animal feliz, nunca. Mas quando você vê o melhor das pessoas, e segue adiante para onde a sua versão do melhor deles está, e você se alinha com isso e oferece um sinal, agora você é parte da inspiração. Então, você vê. Há expectativas apropriadas para os enamorados? É apropriado que você selecione de seu restaurante de escolhas e descubra suas preferências. Não é uma questão de, eu vou me sentir bem se o marido se mudar? Eu vou me sentir bem se o marido não for assim assado? Não, eu preciso pensar, né? Nas múltiplas possibilidades, o que tem no restaurante? Tem ignorância e tem gentileza. Ah, eu escolho gentileza. Eu quero um relacionamento onde eu seja tratada com gentileza. Eu não posso mudar a outra pessoa para ser gentil, mas eu posso deliberadamente me visualizar, sentir, querer e já acreditar que eu estou sendo tratada com gentileza. Você entende? Você não muda o outro, mas você coloca no seu vótice o seu querer. E você já acredita agora que você, eu quero um relacionamento, ou melhor, eu tenho um relacionamento no qual eu sou tratada com gentileza. O que é maluco é escolher uma pessoa e pedir a ela que se compatibilize com a sua preferência, ao invés de colocar suas preferências em sua realidade vibracional, entende? Deixando a lei da atração juntar tudo. É a lei da atração que vai juntar as pessoas certas. Não é você, a você cabe se sentir bem. E depois escolher o benefício que você ensemeou. E isso é bastante diferente. Em outras palavras, você, é claro, tem que selecionar seletivamente. Você tem que escolher com grande definição os detalhes do que lhe agrada. Agrada a você. E cada pedaço disso é maravilhoso. Apenas não peça que a pessoa agora seja todas essas coisas. Isso é ficar maluco. Deixe sua escritura vibracional se infiltrar e faça seu melhor para dar sua atenção não dividida a isso. Assim você compatibiliza a vibracional com ela. Então, quando a lei da atração juntar tudo e trouxer a você, porque você é compatibilizador junto com ela, Então, não haverá nenhum erro a resolver. Geralmente, se age da seguinte forma. Seleciona a informação e define o que quer. Mas não trabalha para se tornar um compatibilizador com o que quer. Então, você dá sua atenção ao que recebeu. Ao dar sua atenção ao que recebeu, você não é um compatibilizador vibracional com o que você quer. E agora você diz, Não sou disciplinado bastante para olhar para o que eu não quero. Ou melhor, para o que eu quero. Estou olhando para o que recebi. Então, acho que a pessoa precisa mudar para me encontrar contra as minhas expectativas. Se você for assim, então tenho que ser todo assim. Isso é que é absurdo. Não peça a pessoa ou as pessoas que lhe ajudaram a definir o que você quer. Para se tornar o que você quer, de maneira que você possa ter o que quer. Oh, estava tão bom. Ao contrário, deixe a ser e a parte do passo um disso. A parte do pedir. Então, a pessoa, ela pode estar lhe apontando para aquilo que você não quer. E aquilo que você não quer, revela o que você quer. Essa é a parte dela. Use sua vontade, sua decisão, para se focar no que você quer. Então, o universo trará o que você quer. Há tantas pessoas que estão se lançando a isso. A partir de uma falsa premissa que ir para trás, onde dizem... Onde dizem... Eu me sentiria melhor se você agisse mais desse jeito. E me ressinto por você não me amar o bastante para tentar. E se os outros pudessem falar como realmente é ele? E eles diriam, né? Ei, não é meu trabalho ser tudo o que você quer. Era meu trabalho assediar você para a clareza sobre o que você quer. E agora você está certo sobre o que quer. Você não pode ver que você é e me deixa em paz. Não quero que você seja isso. Você me inspirou ao meu desejo. E se você não tivesse me feito crescer, eu não estaria tendo esse problema. Então, você deve isso a mim. Me deve ser aquilo para o qual cresci. Eis algo que realmente vale a pena lembrar. Você está onde está, sabendo o que quer, algo que não veio ainda. E não tem disciplina para olhar na direção do que quer. E ao contrário, fica olhando para qualquer coisa que fez o que você quisesse aquilo. E sente discórdia dessa falta de foco. Há uma tendência muito poderosa, sem mesmo você saber de deixar o que você recebeu ser, o catalisador que treina a sua vibração. Então, você sente, você se mantém pensando este pensamento que é diferente do que você quer. Mas você se mantém pensando o pensamento. Assim, você desenvolve uma crença. Ou padrão crônico de pensamento que, então, lhe mantém a parte do que você quer. Portanto, o melhor modo que temos de descrever isso é Digamos que você está interagindo com alguém que faz o que você queira determinada coisa. E se você puder dar sua atenção não dividida a essa determinada coisa que você quer, então você ficaria ali e o universo teria que lhe entregar essa determinada coisa. Assim, é realmente comum que alguém que não estava lidando com aquela coisa determinada, lhe dá isso pois você alinhou sua vibração. E qualquer coisa a menos que isso é ilógico. Você tem que deixar todo mundo fora da equação. E tem apenas que desenvolver seu próprio padrão deliberado de pensamento se focando sobre o que você quer. Pare de pedir às outras pessoas que sejam grandes jogadoras lidando com o que você quer. E você será o único jogador em tornar-se compatibilizador com o que quer. Então veja quão rápido o universo lhe entrega exatamente o que você quer. E quando isso acontece, então você é capaz de viver e deixar a vida. É tão simples, né gente? Mas é tão difícil colocar isso na prática. Mas vá batendo no tambor, vá batendo no tambor, olhe para o que você quer, acredite, mentalize, sinta, haja na medida do possível e as coisas acontecem. Então você é capaz de deixar o mundo sem qualquer coisa que individualmente ele escolher ser. Pois ele não pode impedir ou mantê-lo ou mantê-lo distante do que você quer. Ele nunca poderia, mas às vezes parece que ele pode. Gostaríamos de lhes deixar com uma premissa final. Todos nós fazemos muito de tudo isso. Isso é mais simples do que todos pensamos que é. Fiquem tranquilos sobre isso. Seja gentil consigo mesmo. Uau! Essa aqui também, olha, eu vou até destacar de azul. Olha aqui. Seja gentil consigo mesmo. Ei, psiu. Você já foi gentil consigo mesmo hoje? Seja gentil consigo mesmo. Essa aqui é outra premissa maravilhosa e que vai estar junto com aquelas 11. Aquelas 11 mais a outra que ele colocou sobre as crenças e sobre essa aqui, olha. Seja gentil consigo mesmo. E os decretos que foram colocados aqui para você repetir. Opa! Opa! Vou colocar tudo junto, tá? Quando você for acessar no link da descrição, você vai ter então as 22 premissas falsas, as 11 premissas favoráveis da lei da atração e os decretos aqui comentados ao longo desse vídeo. E ó, coloca tudo em prática. Vai, repita, 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 até acreditar aí. Depois vem aqui compartilhar o que você conseguir que eu vou ficar muito feliz de também fazer parte do seu sucesso e da sua vitória. Faça as coisas divertidas. Busque por coisas que tragam alívio e simplesmente se mova de maneira fácil para esse estado. O seu vórtice. Onde todas as coisas que você quer já estão alinhadas para você. Então aqui, olha, eu estou arrolando. Só arrolando aqui as premissas. Eu não vou lê-las, tá? Premissas nulas que você não deve acreditar. Que o mundo aí fica clamando em bom e alto tom para nós todos os dias. Mas não, 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 não. Observe as outras premissas favoráveis, tá? Estou só rolando aqui para caso você queira dar uma pintada. Tá bom? Mas eu vou colocar na descrição, tá bom? E foi muito bom ler esse livro e compartilhá-lo com vocês. Certamente todos os livros que eu for reler e que eu ler a partir de então eu terei mais profundidade de compreensão. porque o alinhamento é primeiro. A ação depois. E seja gentil com você. Até o próximo Raio X Book, o Audiobook. Um abraço. Valéria, ora.